Ainda que seja cedo para fazer previsões concretas sobre os impactos ambientais decorrentes dos milhares de produtos químicos lançados nos tanques da empresa Ultracargo para conter um incêndio que durou quase 200 horas, o que já é considerado o segundo maior incêndio do mundo envolvendo bombeiros, as previsões, infelizmente, não são animadoras, especialmente ao meio ambiente. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o zoolólogo Marcelo Pinheiro, do campus litoral paulista da Unesp, em São Vicente, admite que os danos ao meio ambiente poderão demorar até cinco anos para efetivamente serem reparados. Além disso, ele coloca como real a possibilidade de ocorrência de chuvas ácidas, o que comprometeria a vegetação da Serra do Mar, área próxima ao local do incidente. Apesar da CETESB só iniciar o levantamento após o rescaldo das operações, o pesquisador destaca que é provável que a situação da área do estuário dos manguezais, que já era crítica, tenha piorado ainda mais. Afinal, a área já é naturalmente contaminada por esgoto, por falta de saneamento básico ao longo de favelas espalhadas pelo estuário, seja em Cubatão, Santos ou em Vicente Carvalho, distrito de Guarujá. Mas também pela presença de metais pesados em decorrência das atividades das empresas do polo industrial de Cubatão. Infelizmente, não serão os 50 milhões de reais, valor máximo, a ser atribuído em multas à empresa, conforme noticiado pela imprensa, que resolverão os danos ambientais provocados à sociedade. Sem contar na triste situação em que se encontram centenas de pescadores que vivem do sustento decorrente da pesca de peixes e crustáceos, fonte de sobrevivência familiar para todos eles, e que, em razão dos danos ambientais, estão a mercer da sorte. Quem pagará esse dano a eles? Como farão para sobreviver durante tanto tempo? Com a palavra, as autoridades e também a empresa responsável pelo incidente.